Música Começou o Carnaval de Coruatá 2017 A primeira banda a puxar os foliões É Borró Sacode no trio Muitas pessoas e o bem começou cedo este ano Com volta das 18 horas É o primeiro dia de Carnaval E todo mundo curtindo o Carnaval de Coruatá Carnaval de Coruatá O bloco spray na rua já agitando no primeiro dia Melhor bloco do Maranhão e melhor carnaval do Maranhão E é o povo mais bonito do mundo que está aqui em Coruatá É a resenha, é a resenha, é a resenha É a resenha, é a resenha Tá show de bola e agora com esse Carnaval espetacular Primeira noite de Carnaval, estamos no trio porque quem está animando aqui Olha aí, olha aí, Tony Guerra está puxando o arrastão O primeiro do Carnaval de 2017 Aqui de Coruatá E está fantasiado de médico Primeiro dia de Carnaval de Coruatá Nada melhor do que começar com o Forró Sacode Foi demais, cara A gente quer todo ano estar participando dessa festa de luta Sucesso, multidão aí Apesar de descer muito cedo Mas está aí o povo, vem curtir o Sacode E parabéns para o nosso prefeito Valeu, meu irmão, seja bem-vindo a Coruatá Lá em Zorvês Super feliz Sacode, paixão na boca de todo mundo aí Só alegria no Brasil inteiro E o arrastão do Forró Sacode prossegue Esses atos meninos estão fazendo um giro Em direção ao palco principal Estamos aqui na cozinha do trio elétrico Hoje fica toda a percussão A bateria completa E o trabalho da dona Fazendo um arrastão Quanto na frente Quanto atrás do trio Começando o Carnaval de Coruatá No primeiro nação Carnaval de Coruatá da cidade Minha cidade, estou muito feliz Faz três anos que eu não vim aqui Posso ver o fim, mas vai ser minha cidade Estou muito feliz Aqui é muito lindo Muito, muito, muito bom Dá sua avaliação Pensa no Carnaval maravilhoso Um lugar que vale a pena você vir Um lugar de pessoas maravilhosas Um lugar que... Essa é a minha galera aqui Esse é o bloco que nós criamos Nosso Abadá Como é o nome do bloco? Tropica, mas não cai Tropica, mas não cai Vem com quem tanto? Quem são essas pessoas aqui? Que estão me acompanhando A família todinha, macho Família, amigos Essa é a minha cunhada Minha esposa Está aqui Curtindo o Carnaval? Bastante E vamos curtir É só o primeiro dia Até o final do Carnaval Vai ser muito Muita curtição Muita brincadeira O primeiro dia de Carnaval Com muita chuva Para celebrar o encerramento Do arrastão Da banda Forró Sacode Que botou todo mundo Para dançar no trio Mas logo que chegou aqui Um temporal caiu Para marcar A primeira noite de festa Do Carnaval de Coruatá E claro A nossa aqui Para não se molhar Tivemos que nos abrigar Na barraca da Dona Raimunda Que está lotada aqui E de vez em quando Temos que fazer assim Para que a água Não caia aqui Do lado de dentro E do lado de fora Muitas pessoas na chuva Acompanhando A festa Que está sendo animada Pelo trio laser Nesse exato momento E nós aqui Escondido Na barraca Para não se molhar Para poder fazer Essa cobertura O primeiro dia de Carnaval De Coruatá Primeira noite Abençoada Com muita chuva E muita alegria Nada de confusão Só festa Carnaval aqui Está sendo maravilhoso Nós estamos aqui Só de passagem Espero vir nos outros anos Para aproveitar Se não fosse essa chuva Mas está valendo Está tudo de bom